Música Estamos de volta com o Balanço Geral Hora do Esporte 12h55 no fim de semana em Governador Valadares Foi realizado o segundo torneio do Esporte A modalidade é o futebol e o evento foi no bairro Vila do Sol aqui na cidade Ah, isso é bom, balança especializada aí Felipe Rodrigues é um dos organizadores do evento E destaca que o principal objetivo é promover a modalidade em Governador Valadares A expectativa é grande, né? Porque é um esporte que está crescendo na cidade E além do campeonato em si, o entretenimento no local é muito bom Porque vamos ter bandas tocando também Temos almoço, comida, temos café da manhã para os atletas Então o evento em si é um evento à parte Além do futebol que está acontecendo nas quadras Participam do campeonato cerca de 80 atletas de várias cidades Entre elas, Caratinga, Aimorés e até de municípios do estado do Espírito Santo Kevin conheceu o esporte quando morava em Santos, no litoral paulista Lá se vão 12 anos, mas ele começou a jogar mesmo em 2021 A expectativa de hoje o desempenho é buscando o título, né? A gente entrou hoje para ganhar, eu vi para ganhar, minha dupla está ciente disso A gente vai dar o nosso melhor respeitando o adversário e tentar o nosso melhor na competição Eu sou atleta profissional de futebol Então o futebol é uma mão do futebol praticamente, né? Eu conheço o futebol já faz 12 anos, na época de Santos Que eu morei em Santos Mas como praticante eu tenho um ano só Foi quando abriu a arena aqui e eu comecei a vir sempre para jogar O campeonato foi dividido em quatro categorias Nós teremos a premiação de 4 mil reais em prêmios, dividido nessas quatro categorias Tanto para o iniciante, misto, intermediário e amador Nós participamos do primeiro torneio, o pessoal da casa participa também Esse segundo nós também estamos participando nas categorias iniciante, misto, intermediário E amador também tem pessoal da casa para poder jogar João é instrutor de futebol, joga há aproximadamente um ano E participou de outras disputas Ele está feliz com o desempenho durante as partidas Gosto bastante do esporte, é um esporte que tem me ajudado bastante no meu condicionamento físico No meu bem-estar E ele só tem a somar na vida das pessoas A gente está aí para competir, para participar E o principal, sair feliz, sair realizado De estar participando, fazer um joguinho bacana De estar entre amigos, que isso é o mais importante no esporte Aí sim, nós temos aqui os pódios, ou o pódio As duplas mistas Primeiro lugar, Joba e Najara Segundo lugar, Kevin e Kathleen E terceiro, Farley e Jaqueline Iniciante, primeiro, Alderino e Tataya Segundo, Kevin e Magno Terceiro, Farley e Marcos Intermediário, primeiro, Gabriel e Peteca Segundo, Jonas e Pablo E terceiro, Wagner e Macapá Amador Primeiro, Hunter e Jonas Segundo, Kevin e Guto Terceiro, Peteca e Barak Ó, o nome dos caras Aí sim, hein? É Ah, eu estou com a bola do futebol aqui O time do Internacional é o vencedor invicto Da primeira divisão do campeonato amador De governador, vai lá, das horas Olha só Venceu por 2x0 o Cruzeiro A decisão foi no sábado A noite no Campo da Liga Finalzinho da tarde, início da noite, né? Na segunda divisão O título ficou com o Vermelho 27 Alô, galera do Vermelho 27 Não foi possível ir Tive compromisso com meu neto Venceu por 3x1 e com, né? A competição é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura Esporte, Lazer e Turismo Albuquerque Júnior, nosso diretor, esteve lá Me transmitiu o abraço de todos vocês O carinho Mas eu não pude estar lá Alô, Valber Cota Um beijo no seu coração Homem do esporte Esse é fera Teve até transmissão lá, Lamoneta O Tele transmitiu lá Ele, o Marcos Vinícius É, futebol amador Dá gás, é gostoso